A movimentação no comércio da cidade de Pato Branco tem sido bem avaliada pelos empresários locais. As vendas têm mantido um ritmo acelerado e até maiores que igual período do ano passado. De acordo com pesquisa da Federação do Comércio Varejista do Paraná, nos últimos seis meses, o incremento nas vendas em todos os segmentos do comércio em nosso estado foi na ordem de 14%. O único setor que ainda não conseguiu se recuperar foi o de livrarias e papelarias, que caiu ao longo dos últimos seis meses. De acordo com a Federação do Comércio, o resultado é impactado pelos longos períodos de aulas remotas e porque muitos trabalhadores estão em home office. Para o gerente comercial do setor de imóveis e eletrodomésticos, Sidney de Oliveira, o momento é de acreditar na recuperação da economia. Com a nova flexibilização também da movimentação das pessoas, outros segmentos que estavam parados, turismo, lazer, cultura, que também geram movimento na economia, começam a trabalhar e isso também vai aumentar ainda mais as vendas do comércio. O comércio está otimista? Com certeza, está muito otimista e a gente vai ter com certeza um ano maravilhoso aí. A impressão também é compartilhada por João Miguel, gerente comercial do setor calçadista em Pato Branco. Alguns meses existe uma oscilação, mas vem sinalizando essa evolução mês a mês. Lógico, mediante muito trabalho, muito contato, mas vem sinalizando sim um crescimento, graças a Deus. As boas vendas no último trimestre deste ano são compartilhadas por praticamente todos da área comercial. E o comércio acredita que vai fechar o ano com crescimento em Pato Branco. O aumento foi na faixa de 20% a 25% em relação ao ano passado. Bom, e a gente está entrando no último trimestre, né? Como é que está a expectativa aí para a reta final de 2021? Ah, esperamos que seja um pouquinho melhor. Já teve um aumento razoável, um aumento até bom, né? E espero que continue assim, da sim para melhor. Tchau!